Cássio falha de novo e a lei do ex comanda a vitória para a equipe do Ceará contra o Corinthians por 2x1. O Ceará que tinha daquele lado o Mendonça, Thiago Nunes, Lione Gonzalez e o Corinthians perdeu para o Ceará por 2x1. De novo os erros individuais fazendo o time do Silvinho perdeu uma partida. O Corinthians não sabe o que é vencer há oito jogos fora de casa, perdeu por 2x1 contra a equipe do Ceará. O Cássio de novo entregando, falhando novamente o goleiro experiente e consagrado na meta do Corinthians. Tem muita gente pedindo para o Cássio esquentar o banco. Será que o Silvinho tem moral para fazer isso? Bora falar sobre esse vídeo agora aqui no meu canal. Mas antes de trazer os destaques de Ceará e Corinthians eu peço que por favor se inscreva aqui no canal, ative o sininho, que toda vez que Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras jogarem tem pós-jogo para explicar o que aconteceu na partida, quais estratégias, o que deu certo, o que não deu certo, qual que foi a crônica do jogo. Então bora lá, vamos dizer como aconteceu essa partida. Primeiramente, o Corinthians já chegou atrasado no estádio. Normalmente as equipes chegam com uma hora de antecedência. O Corinthians chegou com 31 minutos e eu nunca vi, nunca, jamais vi um time faltar ao hino nacional. O Corinthians não esteve presente no hino nacional. Chegou em campo sem aquecer. E sabe quem percebeu isso safamente? O Ceará. O Ceará percebeu que o Corinthians estava sem aquecer, partiu para cima do Corinthians e antes dos 10 minutos do primeiro tempo, fez o primeiro gol. Vina fez o gol depois que o Cássio tentou apressadamente, de maneira ansiosa, fazer uma ligação direta ali da meta dele, saiu jogando errado. O Vina dominou com a perna direita, fuzilou com a perna esquerda na meta do goleiro Cássio. O Ceará saiu na frente logo no começo do jogo. E por incrível que pareça, o Ceará recuou e dali para frente o Corinthians mandou no jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Corinthians foi melhor ao todo nos 90 minutos, só não teve a competência de colocar a bola para dentro do gol. No primeiro tempo, o Gabriel Pereira teve boas chances, o Roger Guedes teve boas chances e o Ceará vencendo o placar, vencendo o jogo, com a torcida apoiando. O que que fez? Decidiu catimbar a partida. Mendonça caiu algumas vezes, João Ricardo caiu algumas vezes durante o primeiro tempo, jogadores do Corinthians visivelmente muito nervosos com o jeito de retroceder o jogo do Ceará, mas esperava o que? Jogando contra uma equipe que é inferior tecnicamente, não esperava que o Ceará fosse partir para cima do Corinthians. Então o Ceará fez o que ele podia ter feito a favor dele, jogou com o placar a seu favor e jogou a pressão pela hora do Corinthians. O juiz ainda deu cinco minutos de acréscimo, acabou dando mais um minuto depois. O Corinthians vai para um intervalo muito nervoso, o Cássio depois de falhar no gol também estava bem inseguro, bem estável, já está realmente precisando esquentar um banco, sendo bem sincero. Acho que é meio unânimo isso na fiel torcida, que está na hora do Matheus Doneri ter mais oportunidades. E por que não o Cássio ficar no banco de reservas? Não está no bom momento ou ele não quer sentar no banco? Então não põe nem no banco, deixa um tempo fora. Acredito que é o momento mesmo de repensar o goleiro do Corinthians. O Corinthians volta para o segundo tempo, lembrando que o Luan foi escalado centralizado. Volta para o segundo tempo o Corinthians, melhor do que no primeiro, continua sufocando a equipe do Ceará, o Silvinho ousa nas substituições, decide tirar o Duque, Heróis e o Luan, coloca o Renato Augusto e o Willian. O Willian entra muito bem no jogo, faz uma ótima parceria com o Roger Guedes pelo lado esquerdo e é por ali que sai o gol do Corinthians. Depois de insistir muito, o Corinthians chega ao gol de empate, depois de um bom passe do Willian para o Roger Guedes que corta a marcação naquela zona que ele já fez dois gols pelo Corinthians de perna esquerda, agora fez de perna direita, cortou da perna esquerda para a direita sem olhar para o gol. E Mendoi fez um lindo gol. O Corinthians empatava o jogo por 1x1, mas nem deu tempo para comemorar. Parecia que o Corinthians iria para cima para buscar a virada, só que os erros individuais de novo apareceram para o Corinthians. O João Pedro havia entrado no lugar do Fagner, lateral direito que mal teve oportunidades com a camisa do Corinthians, chegou já faz um tempo e não tinha jogado direito ainda. E foi dali que o Corinthians tomou o gol. No cruzamento, na área, adivinha quem surge nas costas de João Pedro? Ione Gonzalez, ex-Corinthians, subiu de cabeça, o João Pedro ficou preso no chão, nem pulou. E aí a bola foi praticamente em cima do Cássio. É verdade que foi no canto, mas o Cássio estava naquele canto que foi a bola. Foi rápida, foi forte, foi uma cabeçada no chão, mas o goleirão do Corinthians espalmou para dentro do gol. E quando um goleiro falha no primeiro gol e acontece isso no segundo, automaticamente a opinião da torcida, a opinião de quem analisa o jogo, claramente considera que o Cássio, se ele estivesse num bom dia, ele teria defendido as duas bolas. Então o goleiro do Corinthians, ele contribuiu sim para o segundo gol, mas o João Pedro teve participação para isso acontecer. O Ceará fez 2x1 e aí fica muito difícil para o Corinthians. O Corinthians até tenta ir para cima do Ceará, com dificuldades, porque o Ceará tinha feito o segundo gol já no final do segundo tempo. E aí o lado psicológico do Corinthians já estava praticamente esgotado. Já tinha sido muito difícil empatar, mas mesmo assim o Corinthians continuou em cima. O Mosquito teve uma oportunidade que poderia ter empatado a partida, mas ele pegou errado na bola. Dessa vez o Mosquito não salvou o Corinthians. E com essa derrota o Corinthians estaciona nos 53 pontos. O Corinthians estaciona nos 53 pontos, até porque a equipe do Fortaleza perdeu para o Santos por 2x0. O Fortaleza ficou ali com 52 pontos, está atrás do Corinthians. O Corinthians seca agora o Pragantino para que possa permanecer no G4. De novo, o Corinthians não consegue vencer fora de casa. Realmente uma situação que começa a preocupar. Os próximos jogos do Corinthians vai ter pela frente a equipe do Atlético Paranaense em casa, o Grêmio em casa e o Juventude fora. Esses são os compromissos do Corinthians. Se serve para deixar a Fiel tranquilizada, o Corinthians em casa vem com uma sequência incrível de vitórias. São sete jogos seguidos de vitórias em casa. E vai enfrentar o Atlético Paranaense e também a equipe do Grêmio. Tem uma oportunidade de fazer seis pontos e quem sabe consolidar um pouco esse G4. Mas agora dorme com a pulguinha no travesseiro, né? Porque o Bragantino tem a chance de vencer a partida e deixar o Corinthians em quinto lugar no campeonato. Já o Ceará começa a sonhar com o Libertadores, sim. A equipe subiu para 49 pontos. Tinha 46, foi para 49. E a briga pelo Libertadores é uma realidade para o Vozão. O Ceará de Thiago Nunes, o Ceará de Iori Gonzalez, que fez o gol da vitória. O Ceará de Steve Mendonça, ex-jogadores do Corinthians, foram mais felizes que a equipe do Timão concretizar essa vitória. E para o Corinthians sobra agora, simplesmente, repensar no que que errou. Treinar para jogar contra a equipe do Atlético Paranaense. Curtiu o vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Quero saber a sua opinião. O Cássio tem que ser reserva?